Presépios que revelam o mistério do nascimento de Jesus nas mais variadas formas, matérias e técnicas. Este, com origem do Peru, foi confeccionado em uma caixa de fósforo. Tem ainda miniaturas do Chile, Bolívia, México, Uruguai, Colômbia, Alemanha e também provindos de várias partes do Brasil. O acervo e exposição no Museu Riumenezes são de colecionadores. Essa foi uma ideia da Jussar, né, que conversamos, sentamos, conversamos, vamos fazer, é uma coisa nova, né, ninguém tinha feito ainda e eu acho muito bonito, eu sou um católico, né, e eu acho que ficou bonito, ficou legal. Então eu falei, vamos fazer, aí saiu essa exposição de Presépios aqui, que ficou muito bonito. A exposição pode ser vista durante o horário de funcionamento do museu, de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e sábados e domingos, das 9 ao meio-dia. E o público que visitar a exposição poderá encontrar mais opções de cultura e lazer desenvolvidas na Praça Francisco Barreto. A gente convida todas as famílias barretenses que os eventos da praça começam às 8 horas e vai até às 23, das 20 às 23. Então, cada dia tem um segmento da cultura. Então eu convido a família aí que venha prestigiar, de segunda a sexta, hoje tem danças, tem música, todos os dias tem dança, tem folclore, tem música, tem companhia. A partir da semana que vem tem Companhia de Reis, tem a Companhia Rio Circular, que vem fazer um espetáculo maravilhoso também. Então eu convido, sexta-feira, dia 11, nós temos a nossa banda municipal fazendo o show dela na Praça Rio, fazendo uma apresentação especial de fim de ano. Então eu convido, sexta-feira, dia 11, nós temos a nossa banda municipal fazendo o show dela na Praça Rio, fazendo uma apresentação especial de fim de ano.